Olá, aqui é o Carlos Araújo e hoje eu trago para você um conteúdo sobre importação. Um conteúdo que eu tenho, ele foi montado a partir de algumas perguntas que eu recebo aqui, recebo por e-mail, recebo no grupo de WhatsApp, recebo em qualquer uma dessas redes sociais que eu tenho e que diz sobre a necessidade, a pergunta sempre vem no tom de o que eu preciso fazer para importar legalmente no Brasil. Normalmente essas pessoas que estão perguntando isso são pessoas que já atuam em algum mercado, possivelmente em marketplace e teve algum problema com a Receita Federal, carga apreendida ou foi de alguma forma chamado para explicar o porquê que aquilo acontece. Ou então também tem pessoas que gostariam de entender como fazer a coisa legal, como fazer a coisa dentro da lei. E aí eu resolvi fazer esse conteúdo, uma aula para você, para explicar como é importar no Brasil para revender legalmente. E aí a gente vai quebrar alguns paradigmas. Primeiro deles é o seguinte, a importação só pode ser feita por pessoa física se for para uso próprio, como por exemplo, colecionador ou em situação esporádica. O Brasil não permite a importação de bens para pessoa física por comércio, ou seja, não pode revelar característica comercial. Isso é vedado. Todas as legislações que envolvem esse tipo de assunto são claramente explícitas. Não há essa possibilidade de você importar por pessoa física que revele caráter comercial. Então, somente para sua condição, seu uso próprio, se você é um colecionador, isso diz respeito à situação esporádica. E o que é situação esporádica? É aquilo que você faz uma vez ou outra. Não tem nada a ver com valor. Tem a ver com quantidade e tem a ver com... A palavra fugiu, mas com a quantidade. Deixamos assim. Muito bem. Se você quiser comprar um helicóptero, você pode. Não tem nada a ver com valor. Agora, se você quiser comprar 10, 15, 20 pares de sapato para pessoa física, não pode. Por quê? Porque revelam situações completamente diferentes. São situações rotineiras. Contumazes. Encontrei a palavra que eu queria falar. Contumazes. Existem exceções raríssimas, como por exemplo, artesão ou produtor rural. Mas aí entra numa situação que eu vou explicar um pouquinho mais abaixo. Não vale a pena. A carga tributária para pessoa física no Brasil é muito grande. Então, você que quer entrar num negócio de importação, saiba que, pela via da pessoa física, não é permitido você fazer comércio de bens na importação. Ah, e quem já faz? Está envolvendo em algo errado. Está cometendo algum tipo de erro, segundo os olhos da Receita Federal e Tributária. Então, com quem é que pode comprar para revender no Brasil? A empresa tem que ter um CNPJ. Ela pode comprar para uso próprio, um bem, uma máquina, usar o material ou também para revender. Com lucro, essa é a finalidade da empresa. Em situação não esporádica, ou seja, aquela que é quanto mais, faz sempre, faz muitas vezes. E em quantidades variadas, pequenas ou grandes. E você que quer trabalhar num marketplace, desses qualquer aí que temos, mas não tem condições de arcar com a estrutura de uma empresa formal. Então, o Brasil criou a figura aí do MEI ou do empresário individual. Está previsto na legislação. Porém, você tem um grande problema, que é a carga tributária envolvida nessa situação. Você tem que analisar isso muito bem. No MEI, você não tem carga tributária nenhuma. Você tem empresas que não vão aceitar comprar produtos de MEI. Por quê? Porque sabem e entendem que tem um risco muito grande comprar de alguém que não tem uma formalização como o mercado exige, como ela exige. Isso é uma condição comercial. O mercado pode dizer compra ou não compra de você. E no caso da pessoa física, qualquer recurso que você absorva, você vai pagar um imposto de renda alto, um INSS alto, não tem aproveitamento de crédito, de nada disso. Então, a importação no Brasil, ela é somente para pessoa jurídica se o fim for efetivamente revender. Muito bem. Passado isso, então, vamos compreender que você quer, então, se formalizar, vai abrir uma empresa. Quais são os passos, então, que você tem que seguir? E essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência aqui. A primeira delas, depois de você ter um CNPJ, então vamos jogar isso aqui para cima para ficar melhor. Então, é preciso ter uma empresa, um CNPJ, com localização física. Isso é um problema muito grande, porque a maior parte dos estados e das prefeituras que vão conceder o alvará de funcionamento, que é uma obrigatoriedade para quem tem uma empresa, vai te exigir um local físico. Só um endereço virtual, muitos não vão aceitar. Ah, mas o MEI aceita. Pois é, eu costumo dizer que o MEI é uma jabuticaba, é aquela coisa que só existe no Brasil, que tem muitas dificuldades ainda. Você vai ver, a gente vai explicar algumas delas aqui. Mas vamos entender que é primeiro você ter um CNPJ. Ter um CNPJ, então, você vai ter uma habilitação no radar, Cisco Max. E o MEI já te permite isso. É muito rápido, é muito fácil. Dependendo da modalidade, você tem que entrar com o processo digital pelo ECAQ, ou então fazer pelo próprio portal único. A Receita Federal ainda tem algumas dificuldades para conceder diretamente o radar expresso para o MEI e pelo portal único, mas você consegue pela via digital. É obrigado, ter o radar é obrigado tanto para a pessoa física como jurídica. São raras as situações em que não necessitam de habilitação, entre elas aquelas operações pelos correios, as operações feitas por empresas de Corriê, FedEx, DHL, TNT e outras similares. Mas, então, ter o radar é obrigatório. O MEI é considerado uma pessoa jurídica para a Receita Federal, mas tem limite de faturamento. Você precisa ficar atento a isso. E não tem algumas obrigações acessórias, dentre elas, por exemplo, a emissão de nota fiscal. E aí você fica num grande problema. Por quê? E se o seu comprador aqui exigir a nota fiscal? Você vai dizer que está desobrigado. O que ele vai fazer? Não vai comprar de você. Vai comprar de outra empresa. Vai comprar de outra pessoa. Isso é um grande problema. Eu, em minha opinião, que ela é só minha opinião, eu entendo que se você quer crescer num negócio de importação, o MEI não serve. Eu acho que tem que ser no mínimo uma microempresa. Por quê? Porque existem, para o MEI, inúmeras objeções, inúmeras situações, que na hora que você cair no mercado, que você for colocar o seu produto para ser revendido para vários lugares, você vai encontrar essas dificuldades. E às vezes você está no meio do caminho e mudar isso vai ser muito mais complexo e muito mais caro. Então, eu sempre peço para fazer uma reflexão. Nesse momento que você está se preparando para ter um negócio de importação, se realmente o MEI vale para você. Porém, fica aqui explicado mais uma vez, você tem direito a ter o radar e a operar na importação. Ter um lugar físico para os olhos da Receita Federal, conseguindo que tem um espaço físico, mesa, cadeira, gente trabalhando. A exceção, de novo, é o microempresário individual, que para isso a legislação dispensa. Mas note, tudo que a gente está falando aqui, a gente está vendo quais são as restrições para você ter um MEI na importação. E há três tipos de modalidades de habilitação. A primeira delas é a expressa, que te dá até 50 mil dólares de limite na importação, mas a exportação não tem limite nenhum na expressa. A segunda possibilidade é a limitada, que é entre 50 mil e 150 mil dólares por semestre. E a terceira possibilidade é a ilimitada, aí sem limites para a importação. Qual que você vai escolher? Vai depender da sua capacidade financeira, que você pode demonstrar, e da regularidade que você vai fazer essas operações. Não necessariamente você precisa começar na mais simples e ir em direção à mais complexa. Dependendo do seu porte, da capacidade econômica financeira que você está demonstrando, você já pode começar direto na ilimitada. Passamos, então, para a terceira situação. Como é que as coisas acontecem? Você já tem a empresa, já tem o radar, então você vai escolher o seu ramo de negócio. E aí vai depender do seu, da sua paixão, do que você sabe fazer. Eu aqui cito alguns muito conhecidos para quem está começando. Material para escritório, acessórios para pet shop, peças para veículos, eletrônicos, qualquer um que você tenha paixão e que você saiba fazer muito bem. Mas não adianta só saber fazer e ter paixão se esse negócio não é rentável. Você tem que olhar essa terceira via também. Ou seja, aquilo que você tenha paixão ou aquilo que você conheça, ou mais ainda, aquilo que ofereça uma excelente lucratividade. Mas cuidado, que essas coisas estão interligadas. Não adianta ter um lucro excepcional se isso não te interessa. Não adianta ter um lucro excepcional se isso te interessa e você não sabe por onde começar. Esses pontos são importantes e eles precisam estar trabalhando em conectividade. Ok, já tem o meu ramo de negócio. O próximo passo, então, é a busca de um fornecedor confiável. Isso você vai ter que fazer. Você vai ter que sentar. Você vai ter que pesquisar muito em feiras internacionais que você tem a oportunidade de ir. São Paulo tem inúmeras feiras. Você não necessariamente precisa ir a outro país, a depender do local que você esteja. Você pode conseguir pela internet também. A internet é o primeiro caminho, não é o único e o caminho final. Eu tenho um artigo publicado em que eu falo isso, em como desenvolver fornecedores confiáveis. E a primeira coisa que a gente fala é, comece pela internet. Levante os dados. Pega o número máximo de informações que você puder. E depois, continue isso. Por outros mecanismos de pesquisas. Câmaras de comércio, câmaras de representação, representatividade. Ou ainda, uma visita local. Você agenda uma visita naquele local. China, Estados Unidos, países da Europa. Não importa. Você vai buscar o fornecedor. A partir disso, então, você começa a fazer a análise das obrigações administrativas. Esse produto tem registro prévio. Mas antes, qual é a classificação fiscal desse produto? Se você tem que saber. Se você não souber, você não consegue avançar com os próximos passos. Sem NCM, não avançamos em nada. Se você tem dúvida do que é NCM, como funciona, olha lá. Olha nesse canal que você está vendo esse vídeo. Porque tem outros materiais que falam da importância da classificação fiscal. Como encontrar uma classificação fiscal e muito mais. Esse produto tem licença de importação. Se a licença é prévia, é posterior ao embarque. Tem cotas. Essas cotas vão chegar em determinado momento que elas vão ser distribuídas e acabou por aquele período. Elas são proibidas? Como, por exemplo, outro dia alguém me pergunta. E o bastãozinho do narguilê? Tem aromas diferentes? Pode importar? A Anvisa lançou uma norma dizendo que não pode, que é proibida. E aí? Faça o quê? Mesmo que seja um negócio importante, mesmo que seja um negócio lucrativo, mesmo que eu tenha paixão por aquilo, eu não posso importar porque é proibido. Eu faço ainda análises técnicas. O produto necessita de algum tipo de registro técnico? Brinquedo, panela de pressão, ar-condicionado. O que mais que vem a cabeça? Lâmpadas de LED. Tudo isso tem análises técnicas. Ou ainda certificação compulsória. Quanto vai me custar isso? Na maioria das vezes custa muito dinheiro que pra uma empresa que tá começando agora não dá. São ramos de negócios proibitivos. Inclusive, vou gravar um conteúdo falando disso. Os ramos de negócios proibitivos pra quem tá começando. Pra empresa MEI. Pra pessoa, pro empreendedor que tá agora. Esses ramos não servem. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido pra começar a fazer. Porque isso pode ser um fator de decisão pra evitar. Ou mais ainda, obrigações internas do consumidor. Você acabou de ver uma grande oportunidade de importar motos elétricas. Todo mundo tá por aí só com esse produto. Praias, carros, praças. Porém, você tem que dar assistência técnica. Imagina que vender no Brasil é igual vender pra um continente. E você tá em São Paulo e lá em Rondônia alguém compra o seu produto e você tem que dar assistência técnica. Tem que ter uma loja próxima dele pra ele consertar o seu produto. E a garantia, como é que você vai fazer isso? São obrigações internas do consumidor. Você está preparado pra fazer isso? Seu produto vai exigir isso? Muito bem. Próximo passo, então, é o quê? São as amostras. Você não vai mandar dinheiro sem conhecer o produto. O que você faz? Essas amostras vão te dar a possibilidade de você conhecer quanto a mercadoria. Conhecer quanto aos procedimentos. O importador, o exportador é rápido. Ele te manda essa mercadoria num tempo acessível. Testaram o produto aqui no campo prático. O que as pessoas conheceram, gostaram? Como é que elas atuam quando isso? Próximo passo, depois de conhecer as amostras, já vi, então, é conhecer o custo da importação. Você vai conhecer qual é o preço da mercadoria, transporte e seguro, que é o primeiro bloco de custos. Segundo bloco, a carga tributária, IE, IPI, PIS, COFINS, ICMS. E depois, quantas despesas aduaneiras envolvidas no custo da importação. Armazenagem, serviços aduaneiros, descarregamento, transporte interno, serviços adicionais. Tudo isso você tem que calcular pra saber se a sua operação é viável. Note, a gente ainda não mandou embarcar o primeiro lote. Ele só vai acontecer agora. Você vai autorizar uma pequena compra. Pra quê? Pra testar a capacidade do exportador, saber se ele realmente vai cumprir com aquilo que você espera, testar e aprovar a mercadoria aqui no seu mercado local, saber se é viável, se as pessoas querem, se as pessoas gostaram. Por isso, você tem que fazer uma compra pequena. E você pode importar uma quantidade pequena. Não precisa ser um container. Você pode importar um pedaço de um container, como eu chamo, uma parte de um container, chamado carga LCL. E conhecer a aceitação no mercado local. Quando essa carga embarca, o próximo passo, então, é cuidar da liberação fandegar aqui no Brasil. E você vai precisar contratar um despachante aduaneiro pra fazer isso pra você. Cuidar de toda essa burocracia. Apresentar os documentos, apresentar as informações pra Receita Federal e liberar. Depois que liberar e colocar no seu estoque, a hora é o quê? Vender. É a hora de você cair no campo e ver como é que a coisa acontece. Só depois, então, você vai fazer compras maiores. Esse é um momento que talvez você não tenha uma lucratividade como você esperava. E isso tem que fazer parte do seu planejamento. O seu plano tático está aqui. Testa, compra quantidades pequenas, embarca, vende, compra quantidades maiores em doses maiores ou em doses homeopáticas. E o último ponto que eu tenho pra falar pra você aqui são os cuidados importantes. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo podem não concordar. Mas isso aqui é exemplo real, casos práticos. Por quê? Os produtos mais desejados são os produtos mais controlados. Os mais desejados pra quem trabalha em marketplace, pra quem tá começando agora, quer montar o seu comércio eletrônico, são os mais controlados. Roupas, calçados, acessórios, cosméticos, relógios, suplementos, brinquedos, eletrônicos, celulares. Todos esses produtos aqui, ou todos esses ramos de negócio, são praticamente proibitivos pra quem tá começando. Roupas, tem licença de importação e preço controlado. Calçados, a mesma coisa. A depender dos acessórios, a quantidade que você tem que comprar é muito maior. Cosméticos, precisa de Anvisa. Eu tenho um vídeo onde eu explico como importar cosméticos no Brasil, mas um número eu vou dar aqui pra você. Você custa mais de 40 mil reais e seis meses de prazo pra você conseguir uma autorização na Anvisa. Você tem esse dinheiro? Você tem esse tempo? Seu negócio vai ser tão rentável a ponto de você custear esta operação? Se for, não é pra você estar no meio. Você já tem que começar com uma microempresa. Relógios também. E assistência técnica que você precisa dar? Suplementa a mesma coisa pra Anvisa. Registro pra Anvisa é caro. Você precisa ter na sua folha de pagamento ou um contrato mensal com o responsável técnico, com o farmacêutico, com o químico, com o engenheiro de alimentos. Brinquedos precisam de Inmetro. Uma certificação compulsória do Inmetro pode custar mais de 20 mil reais a primeira delas, que é renovado anualmente. Eletrônico, você tem o problema da assistência técnica. E celulares, você tem a proibição da Anatel se o produto não for registrado. Então, aonde eu quero chegar? Não acredite em milagres da internet. Eu separei aqui algumas frases ou headlines. Importe legalmente lucrando até 400%. Quer comprar diretamente dos Estados Unidos? Ou mais ainda, uma técnica secreta que os importadores não querem te contar. Que técnica secreta? Isso não existe. A técnica secreta é dinheiro. É capacidade de colocar o dinheiro e enfrentar risco. E aí sim vai lucrar. Mas secreto, algo tipo seita, que só poucos sabem, não acredite nisso. Isso é conversa fiada para te vender o milagre. E ainda dizem assim, no topo desses conteúdos que te vendem. Estou sendo pressionado a não falar mais desses segredos. Os importadores querem me calar. Quem disse isso é uma tremenda de uma bobeira. O que eles não estão te dizendo é que existe um risco muito grande nesses segmentos que eu falei anteriormente, que são os segmentos mais desejados. Adoraria importar e distribuir cosméticos, perfumes, brinquedos, relógios, camisas de marca. E para você ver, todas essas técnicas secretas que tem pela internet envolvem isso. Relógio, cosméticos, brinquedos, roupas. Então, não acredite. Conheça um segredo. Está errado aqui. Conheça um segredo guardado a sete chaves. Como importar e revender no Brasil dos Estados Unidos. Aprenda como importar e nunca mais compre no Brasil. Importe sem pagar tributos. Isso não existe, tá? Muitos deles ensinam técnicas de burlar regras. Você troca o IP que é para a loja lá não saber que você é do Brasil. Ou manda para um redirect. E esse redirect subfatura o processo. Exatamente isso que eu quero te falar. Não faça comparações. O preço no exterior em dólar vezes o preço local em reais. Esse é um erro muito comum. Por quê? Não se considerou a carga tributária. Não se considerou os custos envolvidos. Não se considerou o risco envolvido. Então, você tem que procurar nichos e saber precificar. No que eu te disse anteriormente. Esse preço, pagando o imposto. Porque você vai ter que pagar o imposto. É aceitável? Se não é, pula fora dele. Cuidado com dropshipping. Eu chamo isso do canto da sereia para o negócio fácil. Não é fraude. Mas não te contam a história por completo. Porque o dropshipping o que é? Você compra num site em português. Às vezes está até no Brasil ou não. E a pessoa manda despachar lá de fora direto para você. De quem são as obrigações administrativas? De quem é a carga tributária? De quem são as despesas? Ou as proibições? Sua. Está o seu CPF lá. Então, isso não é um negócio rentável. Você tem que importar direto do fornecedor lá fora. Vender envolve riscos. Qual é? Comprar certo. Distribuir. Ter concorrência. Ter inadimplência. Você acha que o seu negócio não vai funcionar assim? Então, saia da importação. Ela não é para você. E mais. Lucrar sem risco não existe. Quanto menor o risco, menor o lucro. E ao contrário. Quanto maior o risco, maior tem que ser o lucro. Fique atento a isso. Outro ponto que você tem que tomar muito cuidado. Carga em redirect. O que é o redirect? São empresas que recebem, normalmente nos Estados Unidos, mercadorias de várias partes do mundo. A maior parte dos Estados Unidos mesmo. E redespaixam. E elas ganham dinheiro aonde? No transporte. Elas enfiam tudo numa caixa e mandam para você. São empresas situadas em países com nenhuma burocracia. Os Estados Unidos é desse. A não ser que seja ilegal. Aí não pode. Mas se for ilegal, coloca e manda. Qual é o serviço deles? Receber e despachar. Às vezes, reembalam. Às vezes, verificam a originalidade. E ganham o quê? Pequenas comissões. E não tem qualquer responsabilidade. Não faça do redirect, você que está querendo começar agora, o seu negócio estratégico. É seguro? A legislação brasileira é rígida. Eles enviarão pelos correios ao courrier. Botou no correio, acabou a responsabilidade dele. Tanto que eles recebem antecipadamente. A responsabilidade aqui no Brasil da aduana é tua. E eles dizem isso, às vezes em letras pequenininhas, mas dizem isso. A carga pode ser apresentada para as autoridades fiscais. Por quê? O Brasil quer olhar tudo. Às vezes, não dá para olhar tudo. Se houver obrigações administrativas, a responsabilidade é sua. Se for proibida, a carga é apreendida. Se tiver atributos, o problema é seu. Se sair, se for redestinada para uma operação formal, você tem que ter radar. Você vai ter que contratar um despachante aduaneiro. E eles oferecem serviços de conferência e originalidade. Muito bem. Para saber se o que você está recebendo não é uma pedra, não é uma caixa de papelão vazia ou tudo mais. E aí, quero finalizar com você dizendo o seguinte. A importação e revenda por pessoa física não é um negócio sustentável. Por quê? Porque você não vai estar dentro da legalidade. Como disse, você só pode importar por pessoa física se for para uso próprio e esporádico. Não pode haver característica comercial na operação. Se houver, você está fora deste processo. E a sua mercadoria pode ser apreendida e você ser penalizado. Ok? Era isso que eu queria dizer para você nesse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo para a gente que rapidamente nós vamos te responder. E eu te convido, se você ainda não estiver inscrito no canal, que você se inscreva em algum canto dessa tela. Tem um ícone para você se inscrever. Que toda vez que a gente publicar um conteúdo, você vai ser notificado. Não esquece de marcar a sineta para o YouTube te avisar. E aqui embaixo, você vai encontrar um link para um e-book gratuito sobre a maior mudança que está acontecendo na importação brasileira, que é a do INPE. Clique e coloque seu melhor e-mail, que eu vou te enviar esse material na sua caixa de entrada. Se em menos de dois minutos não chegar, dá uma olhada no spam, que às vezes, a depender do serviço de e-mail que você usa, ele manda diretamente pelo spam. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!